Olá pessoal, vamos lá. Vamos aprender essa música aqui agora, hein? Depois vocês me falam que música que é essa, hein? Tá bom? Vamos lá, então essa música aqui, ela começa de que maneira? Mi, mi, na segunda corda, né? Quinta casa. O dedo 4, ó, pode ver que apareceu aqui, ó. 4. Seria o dedo 4 na segunda corda, quinta casa, que é o mi, né? Falar do mi, ó. Segunda corda. Toca mi duas vezes. E esse sinal aqui, a gente chama de arrastre. Essa linha aqui, ó. Ou seja, você faz um arrastre, você arrasta. Aí chegou no lado, a segunda corda, a décima casa, toca junto com o lado da quinta corda, ó. Depois o dedo 3 não toca. Certo? Então vai ficar assim, ó. Agora toca o mi solto aqui, ó. Depois o dozinho. Repetindo, ó. De uma maneira bem prática eu vou passar, tá bom? Você que já toca um pouco de violão. Agora o 2 no lá. Toca o lá. Quinta corda e o lá da terceira corda, ó. Estamos aqui, ó. Tá mostrando a mãozinha aí, ó. Agora aqui faz o arrastre. Toca o lá, depois o mizinho, a segunda corda. Quinta casa. Aí faz o arrastre até o sol. Junto com o 3 no 3 no dó da sexta corda, ó. Pode ver que o dó aqui dá sexta corda. Agora, o 1 no fazinho e o 2 no lá. Toca o polegar em médio. Certo? Repetindo, ó. Do comecinho, ó. Agora, o último compasso aqui, ó. Misão, misinho. Baixo o 2 no si. No sol sustenido. Você vai tocar o sol sustenido e o si aqui, ó. Certo? Depois o si novamente. Repetindo do começo, ó. Essa pauta aqui, ó. Vamos lá. Agora, a próxima pauta aqui, ó. Misão. Depois o si. Depois o 4 no mi aqui, ó. Depois arrasta até o si, ó. Arrastando até o si, tudo para tocar junto com o misão. Depois o 3 no ré, ó. Ré da quarta corda. Depois o 1 no sol sustenido. Da segunda corda. Depois o misinho e sol. Certo? Vamos fazer esses dois compasso aqui, ó. Pestaninha na casa 5. Três cordas. Junto com o misão e o... Aliás, o fá e o misão. Agora toca o mi. Tira o 2. Agora baixo o 2 no sol sustenido. E o 4 no dozinho. Depois o que você faz? Coloca o 3 no si aqui, ó. Ou o 4, né, ó. Agora, próximo compasso. Meia pestaninha. Que é o lá menor na realidade. Toca o lá e o lázinho. Depois o mi. O do e o mi. Depois toca o lá outra vez. Para depois tocar o mi duas vezes aqui, ó. Certo? Vamos tocar essa pauta inteira aí. Completo, ó. Agora, continuando, ó. Tocamos o misinho aqui, ó. Vai fazer uma raça até no lá, ó. Os dois lá. Depois o dedo 3 no dó. Estamos aqui. Abaixa o dedo 1 no dózinho. Toca as duas juntas. As duas primeiras cordas. E volta o dedo 1 no si, ó. Certo? Agora, pestana na casa 3. Com o dedo 3 no lázinho, ó. Aqui, ó. Estamos aqui, ó. Bom. Depois tiro o 3. Abaixa o 2 no dó sustenido. E o 4 no fázinho. Depois volto o 4 numa casa para tocar o mi, ó. Certo? Agora, o que a gente faz? Quando a gente toca o mi aqui, esse mi aqui, você vai fazer uma raça até na oitava casa. Certo? Fazendo uma pestana na casa 5, ó. Porque agora você vai tocar o ré, né? Que é esse ré aqui da quinta corda, ó. Abaixa o 3 no lá, ó. 4 no rézinho, 2 no fá. Certo? Conserva a pestana aí, ó. Pode ver que tem esse traço aqui, ó. Para conservar a pestana até aqui, ó. Toca o ré, o lá com o indicador. Agora você tira o 2, porque aqui você vai tocar o quê? Ré e mi, ó. Que é o ré e o mi, ó. Aí traz o 4 com o ré sustenido, ó. Na terceira corda. Certo? E agora? Faz um mi e o mi. O mizinho e o mizão. Agora o sol sustenido aqui que ele está pedindo, está a quinta corda, ó. Agora você vai baixar o 4 no sizinho. Para você tocar si e mi, ó. Para depois voltar o 4 sol sustenido. Certo? Vamos fazer essa pauta inteira, completa. Mas começando desse mizinho aqui, ó. Certo? Porque completa a ideia a hora que a gente faz esse mizinho. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar no mizinho aqui. Mas a... Para depois fazer o lá aqui, tá bom? Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. Certo? Agora traz o 4 para o mi. Vai tocar o mi da segunda corda e o mizão da sexta. Agora o ré. Agora que eu vou tocar o dozinho, você coloca o 2 no fa sustenido aqui, ó. Agora o 4 vai no sol sustenido. Sol sustenido e si. Agora o próximo compasso. Você vai fazer uma pestana na casa 2. Com o dedo 4 no lá. E aproveita e coloca o 2 no dó aqui, ó. Certo? Então você vai tocar... Você vai colocar o lá. Não pode colocar o lá no lá aqui, ó. Na mão direita. Toca os dois lá. Depois o mi com o médio. Indicador do dó. Depois o mi no médio. Aí você toca o lá para finalizar. O fine ali, né? Vai ter para repetir, né? Aí você repete, ó. A. Aí você vai colocar o lá. Aí você vai colocar o lá. Aí você vai colocar o lá. Ou toca o polegar. Certo? Então nós tocamos aí o quê? Qual que é o nome dessa música? Deixe nos comentários aí. Tá bom? Abraço a todos vocês. Não deixe de escrever o canal Professor Ademir. Até mais. Até mais. Tá bom? Tá bom? Tá bom? E aí? Tá bom? Obrigado.